Música Hoje temos um conteúdo bastante diferente do que é habitual aqui no 5 Minutos da Benfica Vou responder a 50 perguntas que vocês me fizeram para o vídeo especial dos 20 mil subscritores Espero que gostem, já sabem que o meu nome é Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica um canal que aborda o passado, o presente e o futuro tem que picar nada Pessoal, quero aproveitar mais uma vez para agradecer todo o vosso carinho porque temos conseguido chegar a esta meta antes do final do ano Eu acho que consegui recolher todas as perguntas que me fizeram mas falhei alguma peça desde já, desculpa Não fiquem chateados comigo, eram imensas perguntas mas acho que consegui recolher todas Mas caso não tenha feito, no próximo Q&A irei responder a essa pergunta Mas sem mais demoras vamos lá ver o que é que vocês estão curiosos em saber Vamos começar a responder às perguntas E vamos começar com a pergunta do Fran e do Paulo Alexandre e eles querem saber como é que começou a minha paixão pelo Benfica Se não me engano já contei essa história no último Q&A mas o meu pai sempre que chegava a casa vinha com o Ofkinder e perguntava-me se eu era do Benfica ou do Sporting obviamente que já perceberam qual é que era a minha resposta Isto aconteceu para aí com 3, 4 anos mas quando eu fui ao Estádio da Luz pela primeira vez para aí com 6 anos fiquei encantado e nunca mais houve nenhuma indecisão Com esta brincadeira toda dos ovos de chocolate o meu pai dizia aos amigos que a minha transferência tinha sido mais cara que o Paulo Futre que nessa altura o Benfica tinha gasto rios de dinheiro para garantir o craque português Vou aproveitar também para falar aqui um bocadinho do Benfica Europeu aproveitando a pergunta do Gabriel e do Duarte Pereira Sinceramente acho que nesta temporada podíamos e devíamos ter passado à próxima fase da Liga dos Campeões mas eu acho que tem tudo a ver com um sorteio Se nós tivermos um sorteio favorável conseguimos chegar mais longe Se tivermos alguma sorte num sorteio e se continuarmos a apresentar o futebol de qualidade que temos apresentado nos últimos jogos eu acredito que a final é possível Mas para isso acontecer se calhar é preciso reforçar o plantel com mais um ou dois jogadores de grande qualidade O Minitrofe quer saber qual é que foi o título mais especial que eu celebrei e eu vou dizer que foi o primeiro que eu celebrei realmente que foi 2004 ou 2005 contra a Patoni Além de ter sido uma competição muito equilibrada entre os três grandes foi também a forma do Benfica quebrar finalmente com o conjunto de títulos nacionais O Xeno Luís Soares e o Acácio perguntam-me qual é que foi o meu jogo favorito de ver nos Tais da Luz e foi este aqui, malta Para quem não sabe eu sou um grande fã também do Manchester United e ver Benfica e Manchester United a jogarem e ainda por cima o Benfica a ganhar foi a melhor coisa que eu pude ver no Estadio da Luz Uma vitória por 2-1 com golos de Giovanni e de Beto Quem diria que Beto iria marcar o único gol do Benfica contra o Manchester United? Amigo Lorenzo, o corretor ortográfico não foi muito bom para ti mas eu acredito que estás a perguntar qual é que era o estádio que eu gostava de ver o Benfica jogar Para mim o maior sonho é ver o Benfica em Old Trafford ou no Camp Nou O Monetarização e o Pinto perguntam-me qual é que vai ser a próxima estrela a sair do Benfica Campos E vai ser muito difícil porque há muita qualidade no centro de formação do Seixal Mas eu aposto entre Thiago Dantas ou Ronaldo Camará Já o Pedro Pinto quer que eu aborde o desaparecimento de Florentino Luiz na equipa titular do Benfica Pessoalmente eu acredito que isto é apenas uma fase e o jovem da formação vai começar a ganhar minutos novamente Isto acaba por ser a rotação que o Bruno Lages quer implementar De forma a manter todos os jogadores satisfeitos O Jota quer que eu aborde um bocadinho a situação de Raul D. Tomás O avançado espanhol não está a ter vida fácil em Lisboa Mas eu acredito que com mais algum tempo ele consiga mostrar a qualidade que tem O Cazaca tem uma pergunta também bastante curiosa Qual é que é o melhor jogador do Benfica vindo do Barreirense? E é muito difícil escolher entre Bento e Xalana Mas eu acho que a minha escolha vai ser pelo pequeno genial O Yuri Ribeiro, o Afonso e o Deckmaster perguntam-me qual é que é o meu jogador preferido à atualidade do Benfica E a escolha é um bocadinho difícil porque até há bem pouco tempo eu achava que era o Rafa Silva que estava melhor Mas neste momento acho que não há qualquer tipo de dúvidas em dizer que Pizzi é o melhor jogador do Benfica da atualidade O Taquari e o Diogo Pinto encostam mesmo à parede e fazem-me uma pergunta muito difícil Qual é que foi o melhor jogador do Benfica que eu já vi jogar? Eu felizmente já tive a oportunidade de ver grandes craques vestidos com o Mando Sagrado Mas a minha aposta vai ser Rui Costa Acho que ele tem uma classe fenomenal e inigualável Já a pergunta do André em de escolher entre Jorge Jesus e Bruno Lages Acho que temos sempre de escolher quem é atualmente o treinador do Benfica E neste momento é Bruno Lages e temos que apoiá-lo ao máximo Eu acredito que ele vai conseguir mais alguns títulos para o Benfica O Monetarização, o Portuga e o LF questionam-me sobre a qualidade do Wegel Na minha opinião acho que é um excelente jogador e que iria ser muito importante para o Benfica Vamos lá ver se se concretiza a negociação mas eu acredito que vai ser muito difícil O Yuri Ribeiro desafia-me a escolher um jogador do campeonato português que seria um bom reforço para o Benfica E eu vou escolher Bruno Fernandes Falando mais a sério é o Kraev do Gil Vicente O André Horta do Sporting Braga e o Pérez do Famalicão O Tiago Emanuel e o Shadow querem que eu aborde as transferências do Benfica para Janeiro E para mim seria um lateral direito, um médio centro e um avançado criativo Para lateral direito Santiago Arias Para médio centro Bruno Guimarães Para avançado criativo seria dar nenhum mas como sabem essa contratação seria mesmo muito complicada Portanto se calhar aposto em Tiago Almada O Rodrigo desafia-me a escolher entre o Sporting e o Porto E eu sinceramente não escolhi nenhum Malta vocês já sabem que eu não odeio nenhum clube Mas obviamente que eles são rivais e nós queremos que eles percam, não é verdade? Mas se tivesse uma arma apontada à cabeça talvez escolhesse o Sporting Devido a ter alguns elementos da minha família com mau gosto O Ruben Coelho faz uma pergunta dificílima Cristiano Ronaldo ou Messi Eu como sou português vou escolher Cristiano Ronaldo Porque ele merece todos os elogios por todo o trabalho que teve E por manter-se no topo do futebol por tantos anos Mas o Messi também merece todo o tipo de elogios devido ao seu grande talento São dois belíssimos jogadores que nós devemos aproveitar ao máximo Enquanto eles ainda estão em atividade Já o Rodrigo pergunta-me qual é que é o jogador que eu gosto mais na atualidade E eu vou ter que dizer Bernardo Silva Vocês sabem que eu adoro Bernardo Silva E estou ansioso para que eu volte a vestir este equipamento O Tamo pergunta-me se eu tenho mais algum trabalho além do YouTube E sim eu trabalho como jornalista freelancer neste momento O Goku Games faz uma pergunta muito interessante e que eu já agora aproveito para explicar Sobre as notícias que eu vou lançando Sim eu tenho fontes ligadas ao Benfica que me vão dando algumas novidades Mas como vocês sabem o mundo do futebol é bastante volátil O que é verdade hoje à manhã é mentira Portanto algumas vezes também iremos falhar Mas vamos tentar acertar mais vezes do que falhamos O Devil tem curiosidade em saber como é que foi a minha formação Visto que ele também quer ser jornalista Portanto amigo eu tirei uma licenciatura em comunicação social E depois fui fazer um mestrado de comunicação E já agora amigo desejo-te muito boa sorte Nessa caminhada para ser jornalista Força nisso O Pedro Pereira quer saber quando é que eu comecei a minha carreira de jornalismo E eu comecei com 19 anos quando ainda estava a tirar o meu curso de comunicação social Num jornal local para ganhar cada vez mais experiência O R. Rodrigues pergunta-me qual é que era o jogador que eu gostava de entrevistar Talvez a nível nacional o PIS e a nível mundial o Cristiano Ronaldo Acho que iam dar duas boas entrevistas para os jornais E também para criar aqui algum conteúdo aqui para o canal O Monitorização 2.0 pergunta-me qual é que foi o melhor jogador que eu entrevistei Amigo eu até agora só entrevistei um bolador e foi o Luís Figue Portanto acho que o Luís Figue é o melhor jogador que eu já entrevistei O António Matias e o Simão fazem-me perguntas sobre o início do 5 minutos da Beifica Eu sempre quis começar a fazer um canal sobre o Beifica Porque acho que devemos sempre fazer um canal sobre algo que gostamos E quando decidi criar este canal ainda estava a viver em Londres E sentia muita falta de poder falar sobre o Beifica com mais gente Daí eu ter criado este canal para poder comunicar com mais alguns beifiquistas ao redor do mundo Agora já estou a viver novamente em Portugal Mas o conceito mantém-se Trazer o Beifica a todas as partes do mundo O Federais questiona-me quanto tempo é que eu levo a criar um vídeo E isso depende muito de qual é que é o conteúdo Às vezes demoro 4, 5 horas Outras vezes até demoro mais do que um dia Mas lá está, voltando à outra questão Como é algo que eu gosto de fazer e gosto de falar Para mim é uma coisa que se faz bastante facilmente E já agora amigo, aproveito para agradecer o fantástico apoio que tens dado ao canal Um grande abraço O Inácio Rodrigo e o Margam Place perguntam-me quais é que são as minhas metas para 2020 com o canal Eu não tenho assim um número muito preciso Para chegar até ao final do ano e dizer Oh, eu quero chegar até 2020 com este número Eu sinceramente gosto de ir passo a passo Portanto o nosso primeiro grande objetivo para 2020 É chegarmos aos 25 mil subscritores Vamos lá ver quanto tempo é que demoramos para chegar a essa meta O Inácio também me pergunta quando é que eu comecei o canal Eu acho que foi em 2018, mas a sério a sério foi agora neste ano de 2019 O Margam Place fez-me várias questões E uma delas foi se eu estou feliz pelos 20 mil subscritores Obviamente que sim, que estou bastante feliz Era uma meta que eu tinha até ao final do ano E vocês deram-me uma fantástica prenda de Natal Portanto conseguimos chegar a essa meta E obviamente que eu estou bastante contente por isso Vamos para a última pergunta do Margam Place Ele questiona-me se há mais algum canal sobre o Beifica que seja maior que eu Exclusivamente do Beifica acho que eu sou o maior Não tenho a certeza O Nuno agora também deixou de falar exclusivamente só do Beifica Ele tem um bocadinho mais de subscritores que eu Mas acho que exclusivamente do Beifica sou eu Mas obviamente que há outros criadores de conteúdo que falam mais sobre o desporto em geral Como o A Júnior ou o Petro Team 23 Que têm muitos mais subscritores do que eu O Tomás não faz bem uma pergunta Acaba por ser mais de um pedido Mas ele pede-me para eu fazer mais vídeos no Estáio da Luz Para mostrar os jogos É uma coisa que eu quero fazer para 2020 Vamos lá ver se eu consigo concretizar Se consigo ir mais vezes ao Estáio da Luz E trazer-vos mais alguns vlogs É um objectivo que eu tenho Vamos lá ver se eu consigo cumpri-lo O Marcelo Ferreira pergunta onde é que eu moro E eu acho que já respondi a isso em alguns vídeos Mas eu moro no Seixal perto do Centro de Formação do Beifica O Taquara pergunta-me se eu meto primeiro os cereais ou o leite E obviamente que eu meto primeiro os cereais Respondendo agora à questão do Luís Cardoso As minhas metas para 2020 São acima de tudo continuar a produzir conteúdo de qualidade E que vocês gostem muito Não tenho assim uma meta de número para chegar ainda Mas vamos ver e analisar ao longo do ano Quais é que são os números que a gente vai tentar chegar E amigo, muito obrigado por essa promessa de ajuda Estamos juntos e um grande abraço para ti O Gabo Lima faz uma questão muito interessante Pergunta-me qual é que era o jogador do Beifica Que eu gostava que fosse o meu amigo Talvez o André Almeida Porque ele tem um ótimo sentido de humor Agora vamos falar aqui um pouco de haters O Goku Games quer saber como é que eu reajo a eles Normalmente não lhes dou grande valor Porque o que eles querem é destruir Portanto, eu completamente ignoro-os Acho que é a melhor resposta a dar esse hipotente O Gabo Lima faz-me uma questão bastante curiosa Pergunta-me qual é que era o jogador do Beifica Que eu gostava que fosse o meu namorado Nada contra pessoas que gostam do mesmo sexo Mas eu gosto de mulheres Sendo assim, com todo o respeito Vou escolher 3 jogadores do futebol do Beifica Que acho mais atraentes A primeira é a defesa norte-americana Caroline Foi contratada há pouco tempo A seguir é a jovem Andréia Faria Que atua a médio centro E finalmente vou escolher a avançada É Lúcia Alves E amigo Gabo Lima Espero que a minha namorada não me dê um perco Estas respostas E terminamos este Q&A Com a pergunta do Afonso Lameira Que me desafia a ser treinador do Beifica A verdade é que eu quando era mais novo Tinha o sonho de ser treinador de futebol Mas acabei por ir para o jornalismo Mas se calhar até dava uns toques Nunca se sabe E pronto, chegámos ao fim deste especial De 20 mil subscritores Mais uma vez, muito obrigado Por todo o vosso apoio Vocês têm sido simplesmente fantásticos E claro, se ficaste até ao fim do vídeo Mostra que és daqueles que apoiam ao canal ao máximo E coloca na caixa de comentários Esta é a curiosidade resolvida Eu sou o Miguel Alexandre Pereira E estes foram os 5 minutos da Beifica Então, gostaste deste vídeo Se queres ficar atualizado Sobre todas as novidades do Beifica Subscreve o canal Para saberes sempre o que se passa No universo encarnado Pois isso é muito importante Para a divulgação deste projeto O YouTube anda a filhar Enviar notificações Portanto, confirma Que tens o sininho ligado Para saberes sempre Que eu publico um vídeo novo Estou a contar com o teu apoio Saudações esportivas